Olá minha gente, nosso Sim Notícias edição desta segunda-feira começa agora, trazendo os principais destaques da nossa região. Vamos conferir na edição de hoje. A chuva deu uma trégua, agora a mobilização é para levar alimentos e água às famílias afetadas aqui em Linhares. A rodovia BR-101 Norte segue totalmente fechada em dois pontos, em Linhares e um em Aracruz. Mercado imobiliário otimista para 2023. O segmento foi tema de um encontro aqui em Linhares. Economista orienta o uso consciente do 13º salário neste fim de ano. O campeão das vaquejadas, sucesso na internet, passou por Linhares. Confiram a reportagem com ele. Mais de 700 pessoas estão afetadas pelas chuvas em São Mateus. João Batista traz os detalhes. O comércio de cachoeira está movimentado para as compras de Natal. Diretor de Cachoeirito da Primeirinha, Samuel Defraga. Veja também os destaques do nosso esporte. Tudo isso e muito mais, agora aqui na sua TV Sim, esta é a da terra. A chuva deu uma trégua aqui em Linhares nesta segunda-feira e trouxe certo alívio para os moradores. Centenas de famílias, no entanto, continuam fora de suas casas. A mobilização agora é para levar alimentos, água e roupas para quem perdeu tudo. Depois do grande volume de chuva que atingiu o município de Linhares nos últimos dias e deixou várias famílias desabrigadas e desalojadas, a Prefeitura de Linhares e outros órgãos públicos estão trabalhando para dar assistência às famílias. O pior momento, nós já passamos, graças a Deus. Agora nós estamos trabalhando com a questão da assistência humanitária. No início foi aquela correria para retirar as famílias que estavam em risco, em local alagados. Ainda tem algumas famílias aqui que estão, mas que não quiseram sair. O município está dando as assistências às famílias. Estão levando água, levando cesta. Algumas pessoas buscam para médico. A preocupação com a cheia do Rio Doce tomou conta dos moradores de Linhares, que a princípio não apresentava risco, mas nesse final de semana ele apresentou um aumento. Linhares, na verdade, desde 2013 a gente não tinha preocupação com chuvas fortes para causar transtorno. E esse ano o que causou todos os transtornos até agora, essas várias comunidades ilhadas, foi chuva local. O Rio Doce começou a subir agora, mas ainda nada que cause preocupação. Nós estamos com a cota agora de 3,13. Então a nossa cota de inundação é 3,45. Então nós já temos uma folga ainda, que eu acredito que ele vai recuar um pouco de hoje para amanhã. No bairro Olaria, que é um dos principais atingidos com a cheia do rio, até o momento não há registro de desabrigados ou desalojados. A Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros e a Guarda Civil Municipal continuam monitorando a situação do município. Seguimos o monitoramento, ainda estamos em atento às comunidades que estão ilhadas. Qualquer necessidade, ligue para a Defesa Civil, ligue para o Corpo de Bombeiros, ligue para a Guarda Municipal. Principalmente se for caso de necessidade de saúde urgente. Se não conseguir chegar de barco, ainda vão chegar de helicóptero. Aonde o carro conseguir chegar, nós vamos. Nós temos o grupo do Jipe que se colocaram à disposição, que até com um metro, um metro e pouco de água, eles passam. Então nós estamos preparados, estamos atentos às necessidades dos nossos munícipes. Bom, em relação às chuvas, ainda há previsão de chuva nesta semana. A rodovia BR-101 segue com dois pontos de interdição total aqui no norte do estado. Em Linhares, há uma interdição total no quilômetro 163, ali pertinho de Rio Quartel. E uma interdição parcial no quilômetro 134. Já em Aracruz, a rodovia está totalmente fechada no quilômetro 171, onde a pista se rompeu com a força da água. Bom, ao lado, ali bem próximo ao pedágio, está sendo feito um desvio, mas a obra só deve ficar pronta na próxima quinta-feira. As projeções para o mercado imobiliário em 2023 foi tema de um encontro entre especialistas e o segmento de imóveis aqui em Linhares. Em um evento que reuniu empresários e especialistas financeiros, foram feitas análises da economia do país pós-pleito eleitoral e traçaram estratégias para o mercado comercial e imobiliário para o ano de 2023. Eu acredito que a gente vai continuar fazendo o que a gente sempre fez no Brasil, né? Acreditando sempre, nunca abaixando a cabeça e continuar trabalhando e fazendo o que a gente sabe melhor. As expectativas são enormes, Linhares uma potência no agro hoje. Eu venho empreendendo aqui como jovem empreendedor e estou entusiasmado para esse ano de 2023. Nós passamos um processo eleitoral que foi muito dividido, continua sendo dividido. Grande parte desse eleitorado, principalmente da área que saiu perdedora, são os principais investidores do mercado. Então esse pessoal está realmente cauteloso, mas a gente acredita que isso vai se assentar no primeiro semestre do ano que vem e a tendência natural para o segundo semestre as coisas começam a melhorar. O cenário externo não é tão positivo, mas o mercado brasileiro é sempre muito promissor. O mercado imobiliário nesses últimos anos esteve em ascensão e ao que tudo indica, no ano que está por vir, não será diferente. Estar aqui hoje nesse evento com certeza nos abre os olhos para novas oportunidades de enxergar que sempre o momento certo para você analisar é o agora. A melhor condição de juros, a melhor forma de você adquirir o seu produto e as informações que estamos tendo aqui são informações que fazem com que a gente perceba a afinidade da nossa necessidade de investir no momento de agora. E a nível regional, as projeções para Linhares continuam boas. Nós temos que levar em conta o momento que Linhares hoje tem atraído tantas indústrias e com certeza esse crescimento imobiliário, esse crescimento empresarial vai ter uma Linhares diferente para os próximos anos. Com a abertura do aeroporto agora, já em fevereiro, Linhares vai tomar um outro cenário a nível nacional e internacional. As incertezas surgem, mas especialistas dizem que independentemente do contexto político, o mercado imobiliário deve seguir como o grande impulsionador da economia. A nossa expectativa, na verdade, com esse tipo de investimento, principalmente no mercado imobiliário, é buscar investimentos que tenham um nível de segurança maior e que reduzem a volatilidade do mercado, que naturalmente no cenário como a gente está vivendo, tende a ter mais volatilidade. O pessoal está bastante cauteloso com o momento, vai buscar tomar menos risco, vai buscar principalmente diversificar os investimentos. O mercado imobiliário é sempre uma boa alternativa nesses casos, porque traz segurança e solidez. Um segmento imobiliário que é muito importante para a nossa economia. O 13º salário é motivo de alívio para a maioria das famílias nesse fim de ano, mas é preciso cautela no uso desse dinheirinho extra, como nos explica e nos orienta a economista Melissa Modenese. A primeira parcela do 13º está aí, e grande parte dos brasileiros tem uma lista de coisas a fazer com esse dinheirinho extra. Essa economista explica qual a melhor forma de utilizá-lo. No 13º a gente usa de forma bem consciente, nós temos várias despesas que são fora da nossa rotina do dia a dia. Então tem confraternizações, ano novo, natal, impostos do início do ano que vem, e material escolar também. E para algumas famílias tem algumas amortizações e dívidas que precisam ser quitadas para limpar o nome. E se com a primeira for possível dar conta de tudo o que era prioridade, há algumas dicas do que fazer com a segunda parcela, que deve ser paga até o dia 20 de dezembro. Primeiro, separar um pouquinho para uma reserva de emergência, iniciar uma reserva de emergência, mesmo que seja 5% só desse valor, ou melhorar ainda a sua reserva de emergência, porque pode ter alguns cenários um pouco menos favoráveis, e também para a gente socializar com as pessoas. E aí tem as festas de finais de ano e os impostos do início do ano. Planejamento é a palavra certa. Antes de sair realizando todos os sonhos de consumo, planeje de forma consciente o que fazer com o benefício. Afinal de contas, todo mundo quer começar o ano no azul. O planejamento é crucial, mas ele é mais importante ainda se a gente consegue segui-lo. Então é muito importante a gente pegar cada item, botar uma previsão de gasto, e a gente tentar equilibrar dentro daquilo que você tentou planejar. Aí assim você tem o 2023 no azul. Bom, ainda falando de chuvas, em Pontal do Ipiranga, as equipes da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos estão fazendo a chamada sucção das águas acumuladas nas principais ruas e avenidas. Dois caminhões pipa também estão sendo usados na comunidade. Os caminhões têm capacidade para 30 mil litros, estão sendo utilizados para retirar a água acumulada nas vias entre a 3ª e 4ª avenidas do Balneário. Vamos ver agora como fica o tempo nesta terça-feira em toda a região. Terça-feira de sol entre nuvens e chuva fraca. Linhares com temperaturas entre 21 e 31 graus. Em São Mateus, mínima de 20 e máxima de 29. Cachoeiro com variação entre 17 e 26. Vitória, mínima de 20 e máxima 27 graus. A seguir, vamos a São Mateus conversar com o João Batista. Ele fala sobre as famílias que estão desabrigadas na cidade, afetadas pelas chuvas. Vamos também a Cachoeiro falar com o Samuel Defraga, que traz para a gente o clima de Natal, que já contagia o comércio da cidade. Voltamos já. De volta com o nosso segundo bloco de hoje, falando sobre as chuvas ainda. Mais de 700 famílias foram impactadas em São Mateus e não conseguem sair de suas casas. Quem tem os detalhes para a gente é o nosso colega, João Batista. Olá, João. Como é que está a situação por aí? Olá, Cláudio e amigos que estão acompanhando o Sim Notícias. A nossa reportagem foi ver de perto a situação dessas famílias atingidas pelas últimas chuvas. Por aqui, o melhor transporte é o barco para chegar e sair de casa. Esse morador disse que perdeu quase tudo. Na minha casa, nós perdemos praticamente quase tudo, né? Só conseguimos salvar a geladeira, o frise e a cama, que já tiramos molhada já também, né? E as roupas que já tiramos ontem também, que já estava tudo molhado também, já não teve mais jeito. Então, as duas ou três casas aqui também já estão entrando água dentro de casa já também, quase, tem o vizinho do Francisco ali também, que tem três dedinhos de água para entrar dentro de casa também. Já tem dias que nós solicitamos a prefeitura, o Defesa Civil, que era para ter vindo num local aqui com a máquina para escoar água e até agora nada, entendeu? Mas, pelo menos, houve assim um contato por parte da Defesa Civil de conseguir outro local para vocês poderem sair das residências? Veio sim, a Defesa Civil veio, tentou tirar a população, só que ninguém quer sair daqui, né? Não vou mentir, mas deu todo o apoio, sim, sobre água, cesta básica, para quem está precisando, foi dado o apoio, sim, entendeu? E a Defesa Civil veio, já no momento, até deu até um pouco de raiva para a população, porque eles falaram que a gente estava em uma área ilegal, sendo que a população, todo mundo que está aqui tem documento das casas. E a Defesa Civil falou que não poderia ajudar até certo ponto, porque a informação que eles tinham, que aqui era ilegal. Já esse pescador, que mora no bairro desde 2002, afirmou que o alagamento nunca aconteceu e pode ter sido causado por um novo loteamento que está sendo construído. Nunca houve essa enchente, e essa enchente está causando mais depois do loteamento lá em cima, que depois que fizeram o calçamento. Então acredito que a rede de esgoto não foi suficiente, ou não liberaram a rede de esgoto, para essa água descer, 75% desceu para cá. Então aqui a tendência é a água subir e atingir todos os moradores aqui de baixo. Como a gente está desde segunda-feira já praticamente ilhado, a minha casa ali já perdeu tudo, está lá para todo mundo ver. Então a gente precisa sim que alguém, uma autoridade maior lá, ver o que faz por nós, porque senão a gente não tem saída para nós aqui. Depois dessa água todinha acumulada, depois do loteamento, está lá para todo mundo ver. Se alguém querer fazer uma pesquisa, vai lá e olha que realmente essa água está descendo toda para o sentido daqui. Então vai prejudicar todo mundo aqui. E o que é que nós faz? Se as autoridades não tomarem uma providência ao nosso favor, a favor dos moradores aqui do bairro. Aproximadamente quantas famílias residem aqui? Eu não tenho base, mas eu acredito que mais de 40 famílias tem aqui no bairro aqui. Entendeu? Mais de 40 pessoas aqui com pescadores, que moram na região aqui, está praticamente todo mundo atingido. De acordo com a assistência social, só nesse bairro, 12 famílias ficaram desabrigadas. Outras 5 estão desalojadas e foram para a casa de parentes. Eu doento, não estou podendo trabalhar. Já tenho entrada no INSS para ver se eu recebo algum benefício. Eles negaram. Eu não tenho condições mais de trabalhar, minha família passando. É necessidade das coisas, que eu não tenho vergonha de falar. E a gente vivendo uma situação dessa, que se você se permitir, quiser entrar lá dentro de casa, que eu mato, seja a situação que a gente está. Tá bom. Nos dados da Secretaria de Assistência Social, foram realizados mais de 700 atendimentos. Desses, 188 pessoas estão desabrigadas em todo o município, 107 estão desalojadas, 42 famílias estão no aluguel social, 16 abrigadas em hotel e uma família no abrigo público. Funcionários do município aproveitam a estiagem para abrir canais para escoamento da água represada. E agora vamos aos destaques da nossa região. Em Pinheiros, noroeste do estado, um acidente resultou na morte de Fabiola Rodrigues Ramos, de 18 anos, que caiu da garupa da moto do companheiro dela, Luciano Santos Cruz, de 35 anos, que chegou a ser socorrido, encaminhado para o hospital Roberto Silvares, mas morreu na manhã desta segunda-feira. Segundo a polícia, chovia muito na tarde de sábado, momento do acidente. O motociclista não viu um quebra-molas e ambos caíram, tendo ferimentos graves. Em Nova Venecia, a polícia investiga uma tentativa de homicídio, que evoluiu para o homicídio na manhã deste domingo. Um homem de 45 anos foi esfaqueado na cabeça por um desconhecido quando chegava em casa na última sexta-feira. A vítima estava internada no hospital Roberto Silvares. Até o momento, a polícia não tem informações sobre o criminoso. E esses foram os nossos destaques de hoje. Voltamos ao estúdio em N.Ares com você, Cláudio. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Obrigado, João, pelos destaques de São Mateus. E o movimento já é bom no comércio de cachoeiro para as compras de Natal. Vamos começar com o Samuel Defraga, que fala um pouquinho sobre este assunto. Olá, Samuel. O pessoal está otimista por aí? Pois é, Cláudio. Ali é isso mesmo. O comércio por aqui está movimentado. E é claro, além desse movimento, nós também fomos saber as expectativas dos cachoeirenses para a chegada do bom velhinho em 2022. Ah, o Natal! Caminhar pelas ruas de cachoeiro nesta época do ano é muito bom. O colorido dos enfeites, as árvores, tudo dá um toque especial para a decoração do comércio que já comemora boa movimentação. A gente está com uma expectativa muito boa, entendeu? Temos bastante variedade de produtos de Natal. E, assim, esperamos que o movimento ainda aumente. Cada dia mais que vai se aproximando o Natal. As pessoas, como que é o costume do brasileiro, né? Deixar para a última hora. E para atrair a clientela, a criatividade em decoração de vitrines e no interior das lojas são uma estratégia infalível. Aqui, os produtos natalinos ficam logo na entrada. Porque quanto mais se chamar a atenção do cliente, melhor. Então a gente procura sempre colocar essas mercadorias que chamam mais atenção na porta da loja para o cliente poder estar entrando. Pois é, e mesmo com a data já batendo a porta, ainda tem muita gente à procura de árvores e adereços. Já está tudo pronto já. Agora a gente está comprando para enfeitar lá no local de trabalho, né? Porque tem que ter também, né? Essa loja apostou no brilho. O vermelho, prata, o rosa, o dourado e até o azul ganharam um toque especial. Os enfeites chamam a atenção. As bolas e as estrelas, adereços tradicionais das árvores deram lugar às flores coloridas e brilhantes. Afinal, montar a árvore de Natal é mesmo uma tradição para a maioria das pessoas. Eu gosto de árvore grande. Tem sim, se aparecer. Na casa da minha mãe ela monta e esse ano, pela primeira vez, vou montar na minha casa. E tem algum motivo especial? Por causa da minha bebê, né? Que ela tem um ano e sete meses e esse ano ela já entende, vai ajudar com certeza. Ela ama luzes, pisca-pisca, tudo isso. Além dos adereços e montagem das árvores, cada família tem sua tradição no Natal. Em família, como sempre, uma ceia bonita, sempre entre filhos, netos, esposo, irmãos. A primeira vez que meus irmãos, minha família, vem para a minha casa. Eu sempre vou para a casa deles. Esse ano eles vão vir para a minha casa. Eu estou muito feliz, esperando o dia e eu estou muito feliz por isso. E é claro, né? Além da reunião com amigos e família, o Natal também tem um significado diferente. Nascimento de Cristo. A gente comemora, né? Os evangélicos, a gente comemora o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. É luz, é vida, é esperança. É o momento da gente fazer uma reflexão da nossa vida. O que nós vemos passando no decorrer do ano e pensar em aspirar coisas melhores para o próximo ano. É, o Natal realmente é uma data muito especial. Para o comércio, é a época mais esperada do ano. Agora, no sentido religioso, comemora-se o nascimento de Jesus Cristo. Esperança e renovação fazem parte do espírito natalino. Por isso, nessa época do ano, cada um tem o seu desejo. Que todo mundo seja muito feliz, união em família, saúde para todo mundo, né? Alimento nas mesas de todo mundo e muita paz para nós. Felicidades, né? Renovo para todo mundo, que Deus possa estar restaurando as nossas forças, né? Depois de um período difícil que tivemos, que Deus possa estar abençoando a cada lar. Muita paz, amor, Jesus dentro do coração da gente e saúde, que é o que é mais importante. Fé em Deus, que tudo vai ser melhor. Sempre, nunca perder a fé e a esperança. Bacana, né, Claudio? E realmente é uma época que mexe com a espiritualidade de todo mundo, mexe com os sentimentos, né? E é realmente uma das datas mais esperadas, eu acredito, que para todo mundo, né, Claudio? E para você? É isso aí, Samuel. Obrigado pelos destaques, viu? Até a próxima edição. Um intervalo bem rapidinho. Daqui a pouco a gente fala sobre o campeão das vaquejadas, né? Sucesso aí na internet, passou por Linhares. Tem ainda os destaques do esporte com Altemar Félix. Voltamos com o nosso terceiro e último bloco de hoje. A estrela das vaquejadas, Natan Queiroz, famoso por ter mais de um milhão de seguidores na internet por suas peripécias, esteve aqui em Linhares e conversou com o repórter Will Souza. Uma personalidade famosa do mundo agro passou por Linhares nesta semana. Com mais de um milhão e duzentos mil seguidores no Instagram, Natan Queiroz, o famoso capa louca, tem feito sucesso nas arenas e nas redes sociais. Capa louca é uma manobra que eu saio, tiro os pés do cavalo e derrubo o boi com os pés para os dois lados do cavalo e depois eu volto para a cela, que virou uma marca registrada hoje de boné e camiseta. Então, por isso, capa louca. É uma manobra que eu faço do cavalo. E há quanto tempo você está no ramo da vaquejada, que você compete? E como começou essa fama tão grande de hoje? Rapaz, na verdade, eu corro vaquejada desde os meus 13 anos. Minha família é de pau, só é Rio Grande do Norte, está no sangue, né? O esporte lá no Rio Grande do Norte é muito forte. E fui embora para o Pará, só que tive a oportunidade de correr vaquejada. Meu pai sempre incentivou muito e em 2015, final de 2015, numa vaquejada, eu fiz essa manobra e depois que eu cheguei no caminhão, mandei um áudio para um amigo meu, ele perguntando que cavaleiro era aquele. Eu falei que um cavaleiro era mansinho em prancha e eu dei uma capa louca. E daí estourou, tinha 5 mil seguidores, com 24 horas eu já amanheci com 36 mil seguidores. Aí depois de um mês que eu cheguei em casa, o S Safadão gravou uma música mais pedrinho, pegação, estilo capa louca e pronto. Aí veio o boom do sucesso, graças a Deus. Natan Queiroz acaba de iniciar uma parceria com o empresário linharense Felipe Cezana. Estamos aí fazendo uma parceria forte para realmente a gente levar conhecimento, gestão e resultado para dentro do agronegócio, para a nascente do agronegócio, que é a fazenda. E se você quiser ver o vaqueiro em ação, o convite está feito. Natan vai estar aqui no Montanha, no evento de vaquejada, dentro do Montanha, na cidade de Montanha, que é ao lado. Natan vai estar em Ares hoje aí, representando a marca dele, que é a capa louca, de boné, de camisa. E também trazendo o seu conhecimento, o seu know-how do cavalo, para a gente poder trocar experiência, trocar ideia e levar a porteira dentro realmente a qualidade de vida e realmente os resultados que o agronegócio precisa. Tá aí, obrigado, Will, pela reportagem com o Natan, né, sucesso aí nas redes sociais. Altema Félix, vem aí com o seu comentário sobre o desempenho do Brasil na partida das oitavas de final. Pois é, meu amigo, alegria total, Brasil classificado para as quartas de final. E agora tem o desafio, neste final de semana, na luta por vaga às semifinais. Aí, França, Argentina, Inglaterra, estão nessa, né? As lojas de material esportivo, como Paulo's Esportes, nossa parceira, comemoram aumento de vendas na festa da torcida. E tem pontos de encontro aí espalhados pela cidade. Avante Brasil! E só como lembrete, hein, a próxima etapa da Copa de Kart de Linhares 2022, em virtude das chuvas, foi adiada, né, essa etapa decisiva e deve ocorrer no final deste mês ou janeiro, em pleno verão, no Pontal do Ipiranga. A parceria da organização foi acertada com a Secretaria Municipal de Esportes. Aí é velocidade e emoção. Vamos lá! Que bom, não é, Altemar? Vitória do Brasil, agora classificado para as quartas de final, vai enfrentar a Croácia e a gente espera que consiga continuar avançando. Obrigado pelos destaques. Você, nosso telespectador, continue seguindo nossas redes sociais, Instagram, Facebook. Nosso canal no YouTube é TV Sim Linhares. Assinantes da Sky TV na região norte nos acompanham também pelo canal 316.1. Na grande vitória, os assinantes Claro TV nos acompanham pelo canal 526. Continue sempre conosco, TV Sim, esta é da Terra. E aí